É satisfação enorme, tá? Olha o Ferreirinho aqui mais uma vez, falando com você aí do outro lado. Gente, dessa vez só pra convidar cada um de vocês pra neste sábado estarmos juntos ali na top inauguração do Boteco Grill, tá? Gilberto Salles, parabéns meu guerreiro, sucesso, viu? Gente, é a mais nova casa, tá bom? O mais novo espaço familiar da cidade de Santa Filomena. Tá chegando com tudo, aí tá? Sobre a organização do grande Gilberto Salles, um empreendedor nato, merecedor de tudo o que tá acontecendo na sua vida. Irmão, sucesso, ó. Tamo junto, viu? Forte abraço.